A Casa do Vinho em Balpassos foi o local escolhido pela Associação Empresarial do Alto Tâmega para uma sessão de esclarecimento sobre a medida Cheque Formação, um apoio financeiro do IFP para empresas, empregados e desempregados. Que permite o acesso à formação, quer para ativos empregados, quer para ativos desempregados, e que possibilita, de uma forma cofinanciada, aceder a um programa de formação de caráter específico e que poderão beneficiar as empresas por candidatura a fazer, que a Associação naturalmente depois desenvolverá, quer com a empresa, quer diretamente com os colaboradores, que como disse há bocadinho, podem ser ativos empregados ou ativos desempregados. O Cheque Formação tem como principal objetivo o incentivo à formação profissional, permitindo a criação e a manutenção de emprego, uma medida que agrada ao município, mas que para alguns não é suficiente. Para mim o suficiente era que a SISATA, através do Presidente da Câmara, que fizesse o convite à banca, para a banca estar presente, através dos seus coordenadores, com posse de documentação financeira, só assim é que o empresário se ia daqui, se desse, se tinha um programa de investimento, se não, porque a pessoa pode ter uma boa ideia de investimento, mas só que depois a seguir falta-lhe o apoio de retaguarda, que é o dinheiro. Entendemos que a Câmara Municipal deveria se levar a um protocolo, no sentido de não só levar por diante algumas ações conjuntas e também ajudar a definir esse plano empresarial que temos previsto para o Conselho, indo de encontro aquilo que o setor de comércio e indústria assim espera que seja o melhor para este Conselho. A medida Cheque Formação financia até 175 euros por trabalhador e 500 por desempregado. As candidaturas já estão abertas no site do Instituto de Emprego e Formação Profissional.